Vamos nessa! Um sorriso no rosto da minha coroa Valir mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Vamos tá sorrindo à toa Meto macha, vou buscar o que é nosso Mostra que o papelado também pode Dar risada, dar cara de quem desmerece Olha só, os menores giripós Abre a janela pro vento bater O que foi ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que foi ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o sítio novamente, sítio novamente Sítio novamente Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Trabalho mais que barra de ouro Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós E se Deus é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós E se Deus é por nós A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós Legenda Adriana Zanotto